Presidente, deputado Marcelo Ramos, senhoras e senhores deputados. Deputado Marcelo Ramos, deputado Capi, a gente se aproxima do início de setembro e lembrei perfeitamente dos meus tempos de colégio, do significado do 7 de setembro. Claro que todo jovem estudante gosta do feriado, mas para além disso, esse feriado sempre foi marcado, deputado Marcelo Ramos, pelos desfiles, pelas chamadas paradas, pelas bandas de música das escolas. E eu que estudei em uma escola de periferia em Niterói, sempre tive um carinho por essa data. A escola treinava o seu desfile, a banda de música. Pois bem, o 7 de setembro, num país com uma dimensão, deputado Adriana, continental como o Brasil, ele é marcado e deveria ser marcado por um momento de união, por um momento de patriotismo que gerasse unidade. Mesmo num país tão desigual, mesmo num país com uma história, com tanta violência, eu também, deputado Capia, sempre que escuto o Hino Nacional, me emociono, eu e diversos das senhoras e senhores, deputado Pompeu. O Hino Nacional, diante da apresentação da seleção brasileira, ou do sucesso de um atleta olímpico, nos emociona, nos dá orgulho. Criamos ali uma identidade nacional, uma identidade que unifica um país, o que é um sentimento importante para a superação de qualquer problema que esse país tem. Então, deputado Marcelo Ramos, as cores da bandeira, as cores nacionais, o Hino Nacional, todos os símbolos que pertencem ao país, devem unicamente servir à unidade desse país, ao crescimento desse país. Jamais deveriam servir como forma de dividir o país, ou como forma de promover ódio de uns contra os outros. Jamais deveria servir para ameaças. E é, neste sentido, senhoras e senhores deputados, que me espanta a postura do presidente da República e dos seus seguidores mais fanáticos, porque estamos falando de fanáticos. Não estamos falando de quem tem um pensamento político, uma opinião que é diferente da nossa. Isso é bom. Aliás, a democracia que a gente tanto defende, deputado Marcelo Ramos, ela só existe para garantir a diferença. A democracia não existe para defender um pensamento maior do que o outro. A democracia existe para defender a possibilidade de pensarmos diferente. Se não pensássemos diferente, a democracia não seria necessária. Então, a democracia se alimenta das minorias, da diferença de opinião. É para isso que ela é importante. E falar isso dentro do plenário, por isso que em qualquer democracia existem partidos, e não um inteiro, e não um regime total ou totalitário, porque as partes representam pensamentos diferentes e que precisam conviver, maiores, menores, pensamentos que, nesse momento, são mais fortes do que outros, mas que mudam com o tempo. Daí a riqueza e a importância da democracia. O presidente Bolsonaro não tem nenhum compromisso com a democracia. Ele defende que as maiorias esmaguem as minorias, como qualquer ditador. E como qualquer ditador tenta, deputado Júlio, se apropriar das forças armadas, das cores nacionais, da bandeira e da pátria, que não pertencem a um presidente, pertencem ao povo, pertencem à sua história. Por isso faço, inclusive, presidente, um apelo aos partidos de esquerda e aos movimentos sociais. É apenas um apelo. É um momento que nós temos que ter responsabilidade, porque a violência só interessa a Bolsonaro. O Brasil não precisa de violência. O Brasil tem, nesse momento, o crescimento de uma nova variante, com várias pessoas morrendo. Aliás, de cada sete pessoas mortas, uma pessoa morta do Rio de Janeiro, o dato de hoje. Esse Estado do Rio de Janeiro, governado por um bolsonarista incompetente, que o seu governo tenta fazer acordo com o tráfico e acordo com a milícia, como noticiou o Fantástico no último domingo. Uma situação gravíssima. E um povo, de um Estado tão importante, de um Estado tão bonito, abandonado. Governado por uma máfia. Claramente por uma máfia. Que faz acordo com o traficante e acordo com o miliciano. E, neste momento de pandemia, neste momento que a gente se aproxima de 600 mil brasileiros mortos, o Brasil não precisa de violência. O Brasil precisa de emprego, de vacina, de campanha para que as pessoas usem máscara, que não façam aglomeração. O Brasil está debatendo a terceira dose em idosos pela preocupação. Promover atos de violência é interesse de fanáticos, como o presidente Bolsonaro e seus seguidores. E que nem foram todos que votaram no Bolsonaro que são assim. Vários se arrependeram, inclusive. E tem tempo de corrigir. Mas o apelo que faço é que todos que são responsáveis pela democracia, que têm o direito de ir para a rua, não façam isso no dia 7 de setembro. Acho que nós podemos, quem quiser fazer o protesto contra Bolsonaro, fazer no sábado seguinte. Ou no próprio dia 7, bater panela, o que é democrático, mas não permitir o conflito, não permitir o confronto. Este é um gesto de maturidade, deputado Capi. E é um apelo que faço a essa reflexão. Apenas um apelo. Deixe a violência, deixe o ódio por conta de Bolsonaro. Faltam alguns dias para que ele deixe o governo. Ele não será eleito e ele sabe disso. E cada vez mais, desesperado, parte para a violência. não respeita as instituições, não respeita a vida, não usa máscara, não fez nenhuma campanha para vacinação, pelo contrário, o Brasil chegando a 600 mil mortes. E no 7 de setembro, uma data que deveria dar orgulho, que deveria unir o Brasil num momento tão difícil, ele divide o Brasil. Os seus seguidores, alguns, falando que vão armados, convocando invasões do Supremo e do Congresso, o Brasil não precisa de Bolsonaro. O Brasil é muito maior do que Bolsonaro. O Brasil é o país do trabalho, é o país dos agricultores, é o país dos enfermeiros, é o país dos empresários que geram emprego. O Brasil é muito maior do que o ódio, do que o medo, do que a doença. Então, que esse 7 de setembro, deputados e deputadas, possam representar aquilo que significa um país da grandeza do Brasil com suas cores, não a promoção dessa violência. Nós sempre estivemos nas ruas, deputado Pompeu, defendendo a democracia. Aliás, vivemos 21 anos de ditadura civil-militar, 21 anos. E ela foi derrotada porque as pessoas foram para a rua e lutaram. E nós vamos continuar lutando pela democracia, mas que neste 7 de setembro a gente use de maturidade, de responsabilidade, de inteligência, não aceite provocação e não permita que nas ruas se tenha violência. Deixe a violência por conta de um presidente que não tem competência, que não pode entregar nada. Por isso, só fala em ódio e medo. Obrigado, senhoras e senhores. seguir. Por isso, Obrigado.